Música 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 O cara fez de primeira, foi a primeira dedicada do cara aí E aí, galerinha Como que troca a sirene no GTA? Oi? Ah tá, vou segurar o G Antes que venha falar alguma coisa, tô sem sirene E aí galeria? Eita porra Estamos jogando o GTA IV Sai, 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 sai Espera Puxa, spawnou agora o carro Ah Meu Deus do céu, abri o chat Pra ir trocar a teca É, depois a minha tá a mesma coisa Não tiozinho, não me fecha não, por favor Vai, ai Ai, ai, ai A tombaiota tombou Oi A tombaiota Eu tô um balucos aí Tô trocando pra SQ10, tá melhor, né? Aqui, tamo se aproximando, tamo se aproximando Como eu já sei onde é o lugar, né? Então já desliguei tudo Os localzinhos Troca tiro, troca tiro Tem outro, tem outro Cadê o outro? Eu vi alguém correndo aí, mano É o policial, cuidado, hein? Acho que o policial corre atrás do cara Cuidado Ele tá aqui em cima O policial tá aqui, ó Tá aí? Tá aqui, ó, parado Ô, fila da mãe Vixe Tá em cima o cara? Vamos ver, vamos procurar O cara não apareceu, não Arou, tiazinha Cuidado, calma dela Deve ser duas tiazinhas, né? Normalmente é do mesmo O individual era o quê? Era uma veinha Então é a mulher Sempre é uma dupla de personagens Tá gravando aí? Aham A viatura vai sumir Ô, Cristo Ah, é verdade Eu não salvei minha viatura Vamos de viatura mesmo Se a gente cobre uma área Eita porra Beleza Gostou, né? Gostei Ih, a minha já foi de base A minha ficou Ó, esse alarme aqui Estranho, hein? Tava tocando? É, a veinha ali, ó Eu ouvi, hein? Oi? Eu ouvi O quê? Eu ouvi uma batida Ah, foi o cara que bateu aqui Ah, tá Cadê tu? Tô fazendo uma ronda aqui Gra... Ih, meu Deus do céu Tá teleportando pra mim Eu tô andando pra você? Não Pra mim, tá Ah Normal Rapaz, mãe Eu acho que deu o pé, hein Deu Tirei meu na base, né, maluco? Oxi, caiu uma moto aqui, mano Vi um pé, ficou maluco Cara, tem meu na base aqui O cara chega e ficou tudo se coçando Tudo cabreira Cê deu tiro? Não Tô ouvindo tiro Tiro? Vixe, nossa... Vamos lá Tem as pessoas que estão correndo aqui, ó Opa, visual, visual, visual Tá lá onde não estava mesmo Atrás do muro Já era Ah, tá dentro do prédio, Tive Ela sai lá Será que é a morte aqui, ó Peguei a arma já Oxi O que foi? O policial tá atirando ainda Pra mim não Ele tá com medo Ué Oi, Tive Que isso, Tive Tá com medo de ver o corpo, pê? Você tá atirando? Já era, parou, sossegou Você tá... Ah, meu Deus Esses caras aqui Porra Deixa eu pegar minha viatura aqui Dá um save Vê se também dá um save de novo Bom, 010 vai retomar, hein Deixa eu chamar uma VTR aqui Tira aquele sprint delay Tá parado? Ah, teleportando Bom, 025 retomando Um stallion aí O caráter é o geral, hein Opa Já tá servadinho De outra equipe Ué O que? Tá parado Tô indo pegar a rodovia Aqui embaixo Vai me passando Ai, porra Vai me passando As características Do local Beleza Ó, pega aqui, ó Rodovia por cima Não desce E vira direita Pode sentido Pontos de ônibus Lá Rodovia sentido Pontos de ônibus Pegou centro Vai passar próximo ao hospital Salt Park Monitoramento aí Tá jogando aqui, ó Centro, centro Tá próximo ao banco Próximo ao que? Ao banco Aqui, ó Passou, passou Estálion Cor bege Ô meu Deus do céu Bati a viatura Estálion bege De frente De frente De frente que a viatura Pinote Cê passou Cê passou De nós Tá indo aí No seu sentido Só vem com a sirena Desligada Pra ele não Ué É, pra ele não Parar de fugir Tá aqui, ó Pegando Você tá parado? Tô parado Tô parado Ele ficou preso Caralho Desce, desce, desce Ah, ele vai fugir Peguei Ah, não consegui Fugiu? Fugiu Ladrão e vacilão Então, tomou tirão Rimou M?' iki Alguém te tava vi É, deixa eu te pedir Sim, pô um pro Cê Oh meu Deus Oh, eu dei cível Essa Pra mim tá piscando um LS porque eu tô usando o V8 Ah tá, vou afastar de ré aí Então tráfico de droga Caramba, ocorrendo atrás da outra Ah, o copão tá... Eita porra Segura da Ferrari, oxi Caramba, a Ferrari é vacina Ih, feio O que? Carrega logo Ficou branco meu jogo, mano, tô enxergando nada Do nada ficou branco O seu DM já tá no local Deixa eu ver aqui Opa, Willian, e aí? Tranquilo Aí, boa Que eu tenho a H Sim Peraí que eu tô, peraí que eu tô no após aqui Entendendo após aqui, machininho Correu, 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 de fuzil Correu, correu Tô ouvindo tiro Difuzil de AKM Eita porra Crachou, fui não derrubei derrubei, o outro ta correndo lá na frente ué? como? ah mano, não acredito não, ele ta num teste pra mim ta tudo, bugou tudo mano bruxo será que é o servidor? não da pra tirar mano, to no meio da... parou, parou parou na mão aqui ó opa borracha, borracha no pé vou deixar ele em coma aqui só pra mandar pro hospital ai mando que William? não, ele ta usando teste ele não usa discord não eu queria derrubei o teste eu acho que ta bugando o discord aqui ah é, certeza tem que usar a cala no celular tomei uns tiros aqui mas to bem já to com a ocorrência que eu não vi o que que é mano pera ai, deixa eu resolver esse bug aqui primeiro beleza ei tiozão vixi, vou ter que mandar ele pro hospital também, beleza? beleza, tranquilo é borracha eita ferro eita ferro felizmente ta gravando ai? to sabe como que funciona não sei, não conseguiu voltar pro jogo de boa de boa não, aqui também já deu já também já gravei bastante nem comecei a gravar já gravei bastante ta show já não sei lá ok eu eu eu